Assim, a questão da metafísica e da ciência no Bergson é importante Porque ele é um pensador, ele é um filósofo que leva muito a sério a ciência Então ele sempre tentou ter esse acesso à ciência do tempo dele Seja a biologia, seja a física, matemática Seja lá o tipo de ciência que foi, ele nunca desprezou Mas, ao mesmo tempo, ele sempre percebe a necessidade de uma diferenciação Digamos assim, o conhecimento filosófico Que, no meu entendimento, parece que é o conhecimento metafísico A gente pode dizer que o conhecimento filosófico seria o conhecimento metafísico Para ele seria diferente, precisaria haver essa diferenciação Eu acho que esse texto trata um pouco dessa questão Então, qual é o problema atacado por ele aí? Primeiro, ele vai falar sobre a questão da possibilidade do conhecimento absoluto Digamos assim, no sentido de dizer que o relativismo Lá para frente do texto ele vai citar Kant O relativismo se dá porque se entendeu a ciência de uma maneira errada E se confundiu, digamos assim, esses dois setores Então, eu acho que não apenas nesse texto Mas em todo o percurso do Bergson, em toda a obra dele O que se destaca é a primazia do espírito Que, para ele, é a duração, a consciência Acho que essas palavras meio que se misturam Duração, espírito e consciência E a ideia de que esse acesso é um acesso diferenciado Que a ciência positiva não alcança E que a tentativa da ciência positiva alcançar o espírito Faz com que ela perca o seu objeto ou descaracterize Então, justamente da necessidade de preservar o espírito Que ele vai desenvolver a intuição como método Porque o que é a intuição como método? É a possibilidade de acesso à duração Então, nós somos duração Nós somos consciência Nós somos um eu profundo E isso só é atingido Só pode ser atingido Por um movimento Sui generi Que é o movimento do espírito voltar-se para si mesmo Porque, como a gente sabe, na obra do Bergson Ele vai entender a inteligência como algo voltado para fora A inteligência como algo que não é capaz de capturar Essa realidade espiritual Essa realidade da duração Porque a inteligência trabalha com instantâneos do real Ela trabalha com o imóvel Ela trabalha de modo pragmático, digamos assim Então, você tem muito claro nele A perspectiva de que nós somos um ser vivo Nós estamos no mundo para viver Ele até usa uma frase Antes de filosofar é preciso viver E, em sendo assim A nossa inteligência não foi talhada para conhecer o real E, levando em consideração esse real No sentido do espírito, da interioridade Nós não fomos talhados necessariamente para nos conhecermos Mas, se o conhecimento metafísico Se o conhecimento filosófico é possível Ele precisa se dar A partir de um conhecimento imediato E não de um conhecimento mediado O conhecimento da inteligência é um conhecimento mediado Ele é intermediado pela razão E essa razão faz parte de um ser vivo Que foi colocado no mundo para viver Então, a ideia de que é possível esse conhecimento É o que vai desdobrar a ideia da intuição como método Então, é possível que eu tenha acesso ao real A duração ao espírito Porque é possível que eu tenha um acesso a mim mesmo E aí eu tenho que partir desse acesso imediato Que eu tenho a mim mesmo Para, a partir daí, conhecer as outras coisas No sentido de que o real Ele mantém analogia O real não apenas no sentido meu Do meu eu profundo Mas o real metafísico Ele mantém uma analogia com isso O que eu descubro em mim E aí a gente precisa entender Toda a riqueza A exuberância desse eu Que é possível Se acessar, digamos assim Por meio da intuição E aí o Bergson Ele trata disso na tese de doutorado dele Que são os dados imediatos da consciência Então, nos dados imediatos da consciência O que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que Esse eu profundo Ele é uma multiplicidade qualitativa heterogênea É uma unidade Ao mesmo tempo É uma multiplicidade heterogênea Adotada de uma qualidade O que significa dizer Que eu não posso acessar No sentido que a psicologia da época Tentava acessar No sentido de dividir Como estados de consciência Como partes Porque, na verdade, nós somos um contínuo Então, eu acho que esse aspecto é importante Nós somos um contínuo Não há parada Então, a consciência é uma espécie de novelo É uma espécie de bola de neve É algo que se enriquece constantemente E que não para É uma melodia inconclusa, como ele diz Então, sempre que eu tento capturar isso No sentido de No sentido do conhecimento Eu descaracterizo Como eu descaracterizaria uma melodia Se eu a interrompesse Então, claro A ciência Ela precisa fazer isso Porque senão ela não consegue trabalhar Ela não consegue acessar Mas aí, quando você acha Que essas partes Na qual você Dividiu, digamos assim Essa personalidade Que, na verdade, é algo inteiro e profundo Você imaginar que essas partes São o real Aí já vai uma grande diferença Então, é mais ou menos isso Que ele vai apontar No sentido dessa tentativa Da psicologia Acessar o espírito Acessar o eu Acessar a duração Dessa maneira Como se fosse possível É a coisa do associacionismo Dos estados de consciência Como se fosse possível Porque todo ato de consciência Ele pressupõe a interesse Da personalidade Eu não consigo Eu até tento Eu tento Mas eu já estou analisando E aí entra no texto Uma coisa é a análise Outra coisa é a intuição A análise Ela vai Ela tira Ela trata das partes E a intuição Ela se coloca De imediato No todo Então, eu posso Partir da intuição Me colocando No todo Me colocando No real Para a partir daí Eu analisar Para a partir daí Eu conhecer No sentido Mais científico Mas eu não posso Partir Do inverso Eu não posso Pegar esses retalhos De estado De consciência Para a partir daí Eu chegar A interesse De uma personalidade E tudo isso Que a gente está falando Em relação A pessoa Em relação A psicologia A gente pode pensar Em relação Às outras ciências Também Porque, por exemplo Quando ele vai Falar Lá na evolução Criadora E tudo Ele vai mostrar Basicamente A mesma coisa Que a biologia Enquanto ciência Tentava Dar conta Do real Quando na verdade Estava dando conta De algo Que não era o real Que era Por quê? Porque o movimento Real Não era capturável Daquela maneira Da maneira Como estava tentando Ser apresentada Ou ser capturada Pelo evolucionismo E tudo Então, assim Cada obra Do Bergson É uma tentativa De mostrar Essa falha Que é a tentativa Da ciência positiva Alcançar o real A partir Do Do que é Bem menos complexo Ou bem menos Profundo Ou bem Mais superficial Então Ele sempre Vai apontar Essa interesse Essa riqueza Essa complexidade Do aspecto real Que para ele É de essência psíquica Então ele vai dizer O real É de essência psíquica Então Eu acabei Não me detendo Muito no texto Porque Enfim Eu não tinha anotações No texto Mas eu posso ver aqui Mas se quisesse Parar Acho que já tem Um monte de coisa Dita Você chamaria Isso por exemplo De um realismo Isso que você Acabou de expor Porque Pelo menos Dessa forma Como foi dito Soa muito Como que na tradição Filosófica É tido como um realismo Quer dizer Quando você diz Inclusive Esse é o meu Grande problema Com o Bergson Às vezes Ele beira Um anti-intelectualismo Também Era uma coisa Bem típica Da sua época E ele era amigo Meramente teórico Como se aquilo Não dissesse Respeito A realidade E a verdade Ou quase Não tivesse valor E sim O que tem valor É um sentimento Uma intuição Alguma coisa assim Evidentemente Eu estou aqui Fazendo contraste Com Intelectualismo franco Mas Mesmo Sendo Um grande Intelectual Às vezes Eu sinto Um leve cheiro De anti-intelectualismo Nele Não sei se vocês concordam Então Se esse for o caso Então Ele estaria Defendendo um tipo De realismo Olha só A verdade se mostra A verdade é o que é Mais cru ainda Do que Aristóteles Certo Assim É É um realismo Muito peculiar É um realismo Muito peculiar Porque assim O real Não é Esse Esse real Que está dado aí Da forma Como Por exemplo Um empirista Compreende Esse real Porque o real Que o Bergson Fala É um real Que precisa Ser alcançado Antes que a experiência Se torne Propriamente humana Essa frase Está no matéria Em memória Salvo engano O que isso Quer dizer Quer dizer Que existe A ideia De que a experiência Humana No sentido Do homem Como um animal Racional Colocado dentro De um mundo Que é uma representação É Essa realidade Não é a realidade Tá entendendo Então Porque o real Para ele É Dessa interioridade O real É algo É algo Da interioridade Então você pode dizer Que é um realismo Mas não é Bom Eu não sei Se é um realismo Ou Que nome Que se der a isso Eu diria Que é algo Próximo Da fenomenologia Digamos assim Por quê? Porque ele está Apontando Para Para a consciência Ele está apontando Para a interioridade Ele está apontando Para 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 algo Que Digamos assim Está para A quem Da representação E aí eu entro Nessa questão aqui Que você falou Do anti-intelectualismo Ó É Eu Eu tenho Muito Muito carinho Digamos assim Pela Pela filosofia De alguns irracionalistas Como o Nietzsche Como o Schopenhauer Né E assim Eu acho Muito 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 próximo Muito próximo É exagero Assim Mas eu acho Que há Semelhanças A proximidade Da filosofia Do Bergson Com a filosofia Do Schopenhauer Embora Na essência Né Que é o sentido Mesmo da vida O sentido Mesmo da coisa Elas sejam Muito distintas Mas aí O que é que O que é que O Schopenhauer Coloca Né Ele coloca A A ideia Da inteligência Como Uma superfície Como Um Um Como algo Que não é Que não tem Primazia Porque assim Se a gente For então Fazer uma Uma abordagem Do cenário Cultural O que é que acontece A gente tem ali A perspectiva Do idealismo Alemão Que é uma Perspectiva Racionalista Idealista Né Que Que não deixa De ser otimista Também E É A gente tem também Naquele mesmo Período O romantismo A gente tem Em algum Momento A A A percepção De que A consciência Humana A racionalidade Ela é muito Pouco Diante da Profundidade Do psiquismo Né Então você tem ali Alguns Trabalhos Alguns Movimentos Inclusive literários Também Que estão mostrando O que Isso aqui Que o homem Se orgulha Né Que é a racionalidade Que é a inteligência Através do qual Ele poderia Atingir o absoluto E tudo mais Isso aqui É algo É digamos assim De superfície A ponta do iceberg Existe algo Muito maior Por trás Né Então assim É a coisa mesmo Que Vai depois Ser trabalhada Pela piscanase Pelo Freud E tudo Então assim Nesse sentido Ele tem Algo desse Vitalismo Né Digamos assim Mas ele não Entende a vida Como entende Schopenhauer Ele não entende A vontade Como entende Schopenhauer Por quê? Porque para o Schopenhauer A vontade é cega A vontade é cega Então a vontade Ela não tem finalidade Ela não tem sentido Ela A vontade Para o Schopenhauer Ela é mais Do que a consciência No sentido ontológico Mas ela é menos Do que a consciência É no sentido valorativo Digamos assim Porque ela é Sem consciência Ela é cega Então Se o homem É dotado de consciência Mas a vontade No sentido ontológico A vontade Com V maiúsculo Ela Ela é cega Então é como se algo Com uma qualidade maior Tivesse vindo De algo Com uma qualidade menor Porque da onde vem Essa consciência Porque a consciência É o que a mais Né Só que no Beckson Não é assim No Beckson Esse vital Né Essa Essa coisa Que antecede A nossa consciência É Supra consciência Então O vital Para o Beckson Ele já é carregado De uma consciência Então ele Ele entende sim Que a nossa Que a nossa Inteligência A nossa racionalidade É algo De superfície Ele entende Que existe Uma profundidade No psiquismo Por quê? Porque existe Uma interesse Porque existe Uma duração Mas ele não entende Isso como algo cego Por quê? Porque isso Vem de algo maior Então É uma supra consciência Que insere Que se insere Na materialidade Então O elan vital Que vai Digamos assim Formatando Toda a vida Toda a natureza Ele vem de uma Supra consciência Então nós estamos Nesse caminho Nós estamos Num caminho evolutivo Daí se você chama isso De anti-intelectualismo Eu não sei Pode até ser Porque o que ele está Dizendo é o seguinte O movimento É o real Nós não podemos Analisar alguma coisa Como se as coisas Fossem estáticas Nós estamos Em evolução E nós somos Seres vivos Que estamos No mundo Para viver Significa dizer Que essa inteligência Da qual nós Somos dotados Ela é Um construto Da própria evolução E não é O final Da evolução Ela é Um momento Da evolução E ela está Voltada Para fora Ela está Voltada Para a matéria Ela não é O mais importante Então Para eu acessar Esse movimento Vital Eu preciso Acessar Através De uma outra Instância De uma outra Coisa Que é a intuição E da onde Vem essa intuição Vem do próprio Movimento evolutivo Porque o movimento Evolutivo Ele veio Em duas linhas Ele tem a linha Da intuição E ele tem a linha Da inteligência A inteligência Possibilitou Muitas coisas Mas a intuição No sentido Do instinto Ela tem aquela Digamos aqui Aquela aderência A vida E no ser humano Seria possível Eu juntar As duas coisas De modo que Essa intuição Para o Bergson Não é o irracionalismo É como se fosse O espírito Voltando Para si mesmo Através Da Da possibilidade De resgatar Uma franja De De uma potencialidade Que ficou ali Difusa Então Eu não sei Se eu me fiz entender Não é um Um anti-intelectualismo Puro Não é o irracionalismo Mas é Apontando para algo Maior Para algo anterior A tua própria exposição Ela Reforçou a minha ideia De que é Anti-intelectualista Mas eu entendo Que tem um contraponto Com o que seria Um anti Um irracionalismo Digamos assim Aí com certeza Claro que não é Quer dizer O irracionalismo Inclusive É extremamente raro Na história da filosofia E eu particularmente Eu até desconfio Se ele é honesto Assim Se existe algum Irracionalista Convicto De fato Nietzsche Nós os irracionalistas É Mas assim Tanto Nietzsche Quanto mais ainda Schopenhauer Quando você vê No final das contas Está explicando tudo Direitinho No final das contas Não é O que seria Um irracionalista pleno Na minha opinião Seria Essas pessoas Que você encontra No bar E tal Numa rave E tal O cara Não acredita Na possibilidade De discurso racional Oferecer nada Então Não tem como Ele gastar Quarenta anos Escrevendo Uma explicação De que na verdade Não tem explicação O próprio Nietzsche Zombra do Epicuro Quando ele diz Epicuro É um anti-intelectualista Debocha Dos filósofos Que gastam As suas vidas Na biblioteca Só escrevendo Sem viver E tal Sem ter contato Com a vida em si Com a pulsão vital Em si E tal E aí Para fazer Essa boa crítica Aos acadêmicos E aos intelectualistas Ele escreveu 150 livros Então Quer dizer É uma forma fantástica De você ser Um anti-intelectualista Mas Eu concordo O Bergson É um intelectualista Assim Consequente Com certeza Um anti-intelectualista Consequente Talvez Mas no momento Você diz que é Uma coisa superficial E é o que parece Pelo texto Aqui também Quer dizer William James Que era um anti-intelectualista Convicto E que também era Um super-intelectual Ele vai definir a mente Como Tendo momentos Transientes E Momentos De permanência Ou transitivos E substantivos Alguma coisa assim Que eu acho Que é bem A cara Desse capítulo E Se você está me dizendo Eu acredito Que o Bergson Bate nessa tecla O tempo todo Que esse é o mote Fundamental dele William James É muito parecido É muito parecido Com isso Ele vai dizer Olha Como psicólogo Mais do que como filósofo A mente é como Se fosse um pássaro Que ela tem Os seus momentos De voo Esse é o momento Transitivo da mente Quando a mente Está buscando um lugar Para pousar a atenção E tem os momentos Substantivos Que é quando a mente Pousa E presta atenção Naquela ilha Por assim dizer Aí naquele momento Ela fecha o leque Da atenção Para de devanear De uma maneira livre E tal E aí depois Freud e Jung Vão chamar de inconsciente Inclusive E vai dar total atenção A uma sementinha no chão Alguma coisa assim Um galho Parceiro E tal Depois Quando acabou o interesse Vai haver uma vagueza Na mente Talvez o que o Bergson Chamasse um pouco De intuição Então abre-se o leque De infinitas possibilidades O pássaro não sabe Para onde ele voa agora Então nessas infinitas possibilidades Ele vai ao savô E vai haver um momento De novo transiente Ou transitivo Da mente Esse momento transitivo É a vida verdadeira É você sendo você Só que você sendo você É mais do que você Porque é uma abertura Para Campos infinitos De possibilidades Então você não tem Personalidade fixa Você pode se surpreender Consigo mesmo Aí de repente Você vê uma outra ilha Lá na frente Ali tem melancia Eu gosto de melancia Aí abaixa E agora A mente analítica Que é o momento substantivo Vai ver ali Se é muito ou pouca melancia Se está verde E tal Então todas essas preocupações O William James vai dizer São as preocupações intelectuais E esses momentos transitivos Eles são É a psicologia profunda Ou aquilo que na verdade Rege E determina O seu interesse Intelectual E analítico O que você acha disso? O que vocês acham todos? Eu vou falar um pouquinho E depois eu passo a palavra Para a colega Que é da escola Que ela pode ajudar a gente também Mas assim Eu queria continuar batendo Na tecla do anti-intelectualismo Porque eu acho que Para você É como se fosse Um ponto negativo Digamos assim No Bergson Não que eu precise Defendê-lo e tudo Mas Mas pelo menos Tentar esclarecer Aquilo que eu compreendo Da filosofia dele Como eu falei no início O que interessa Ao Bergson É O espírito Que para ele é consciência E que para ele é duração Você falou Algumas palavras aí É importantes Como por exemplo Interesse e tensão Quando você está falando No William James Realmente Parece que tem uma correspondência Do Bergson com o William James É algo muito parecido mesmo Tudo bem Mas vamos lá A questão do Bergson Me parece Muito ligada Com essa perspectiva evolucionista No sentido de compreender Também Não deixar de lado Não descurar O fato de que Nós somos seres vivos Nós somos seres vivos Isso é importante Porque quando ele Mostra isso Ele está dizendo o seguinte Nós não Fomos feitos Para filosofar Nós fomos feitos Na forma como nós estamos aqui Para viver De modo que A nossa inteligência Ela não está Digamos assim Programada Para filosofar Ela não está programada Para acessar o real Ela está programada Para agir sobre a matéria Certo? Então Para eu filosofar Para eu acessar o real Para eu fazer metafísica Essa inteligência Ela precisa Subir A ladeira Na qual ela está descendo Ou seja Por exemplo Se você está fazendo Um cálculo matemático Ou sei lá o que Por mais complexo que seja A inteligência Ela está ali Na sua naturalidade Mas quando você fala Inteligência Você entende também O espírito Em um determinado Modo de tensão E aí a gente Tem que entender Que a inteligência Para o Bergson Ela é Um tipo de tensão Do espírito Mas o espírito Ele não se tensiona Apenas dessa forma Ele pode Jogar a atenção dele Para Uma outra esfera Então tudo também É uma questão De atenção A consciência É o espírito É a duração Essa consciência Ela pode estar Voltada para fora E ela está Voltada para fora Como ela está Voltada para fora Ela espacializa Aí se dá Esse mundo Como representação Aqui que o Chopin Aue fala A gente começou Falando de Chopin Aue O que o Chopin Aue vai dizer Existe um mundo Como vontade E um mundo Como representação Esse mundo Como representação Com o qual Os cientistas lidam Achando que estão lidando Com o real Ele é apenas Representação Ele é A matéria Entendida E compreendida Apenas do modo Que a inteligência É capaz De compreendê-lo E a inteligência Ela não é capaz De compreender O movimento E aí tem toda a análise Que ele faz Do movimento Que ele vai dizer Eu não alcanço Eu tiro pontos Assim Eu meço Mas eu não Eu não alcanço o movimento A não ser que eu me mova com ele Então Parece muito com o Chopin Aue mesmo Engraçado que eu nunca tinha feito Essa associação Porque Num certo sentido São absurdamente opostos Né? Mas nesse sentido Realmente parece muito Eu fiz Porque O meu A minha Dissertação Foi sobre o Chopin Aue E a minha tese Foi sobre o Bergson Então Eu precisei fazer Acertar as contas Com o meu amigo Chopin Precisei Acertar as contas Com ele E isso é o começo Da minha tese de doutorado Mas é justamente isso Essa realidade Que para o Chopin Aue É irracional Né? Para o Bergson Não é Irracional Para o Bergson É Digamos assim Algo Que não é Capturável Pela inteligência Porque a inteligência Ela está voltada Para a matéria Ela está voltada Para o inerte A inteligência Ela geometriza A inteligência Ela tira instantâneos Do real Ela não acompanha O movimento Mas o que é que ele vai dizer É possível O acesso A esse real Como é que é possível Esse real Através da simpatia Por quê? Porque a identificação Através da intuição O que é a intuição? É um movimento É um conhecimento imediato Então a filosofia Sempre tratou disso De um conhecimento imediato E um conhecimento imediato Esse conhecimento imediato Eu não posso ter Das outras coisas Eu posso ter de mim mesmo Então a filosofia Ela precisa partir daí E isso tem muito a ver também Todos os pensadores Que partiram desse ponto Da consciência Eles têm uma certa proximidade Por exemplo São cartesianos Num certo sentido Pronto Eu ia falar justamente Do Descartes Então o Descartes Vai dizer o quê? Cogito ergo sum Então ele achou Aquele núcleo duro A partir do qual Se pode fazer filosofia O ponto arquimediano Lá da filosofia Só que esse A gente sabe Pelas críticas do Nietzsche Tudo Esse ego Esse cogito Ele é muito Superficial também Ele é muito No sentido intelectualista Mas É o que ele está apontando E o Schopenhauer Diz isso também Tipo Todos esses filósofos Que partiram Desse ponto Eles começaram A fazer filosofia de verdade Esse ponto O que? A consciência A consciência Para o Schopenhauer Seria Tipo Aquilo que eu parto Na filosofia Não é propriamente A consciência Mas para ele É a vontade Para o Descartes Seria O código Naquela superfície Lá cartesiano E para o Bergson Seria A duração O espírito Tudo É uma espécie De interioridade Que cada filósofo Desse interpreta A sua maneira O Descartes Interpreta Numa superfície Do pensamento Ali a superfície Do pensamento Do eu pensante Da subjetividade Aquela subjetividade Meio superficial O Schopenhauer Ele entende No sentido volitivo No sentido volitivo E não no sentido Da consciência E o Bergson Entende no sentido De uma De uma consciência No sentido De algo De algo Que não é Digamos assim Irracional Como no Schopenhauer E aí ele parte daí E é desse ponto Que eu tenho que partir Eu tenho que partir Dessa intuição Passar para a palavra Para os outros Acho que a gente Já falou um bocado O pessoal Fica à vontade Está dando para me ouvir bem? Está, Gabriela Então, eu acho Que para a gente Que é da filosofia Acaba ficando muito claro Que ele é Anti-intelectualista Justamente pelo conceito De metafísica Que ele defende Então, quando ele vai falar Que realmente é metafísica E qual o objetivo Da metafísica Ele critica Toda a tradição Dos metafísicos Racionalistas O Platão É o mais criticado Depois Enfim Ele até se declara Mais partidário Do Aristóteles Quando ele fala Quando ele define A filosofia dele Como empirismo radical Inclusive você mencionou Que tinha uma conferência Dele com William James Mas na verdade É um prefácio Ele escreveu O prefácio Para o pragmatismo Do William James Mas enfim E ele mostra realmente Que ele compactua Com a maior parte Das teses Do William James Sobre a mente Mas sobre o anti-intelectualismo Acho que acaba ficando Muito claro Justamente porque Ele vai criticar O Platão Por exemplo Por colocar o tempo Na ordem dos acidentes Por defender Uma eternidade imutável E por descaracterizar A experiência individual Então E com isso Com toda Essa defesa Do De uma experiência Que não seja captada Pela Pela inteligência Pelo trabalho conceitual Isso acaba Colocando em xeque Todos os sistemas Metafísicos Por exemplo Da modernidade Que acabam Justamente tentando Logicamente A partir de Desdobramentos conceituais Dar um sentido Absoluto Para a realidade Enquanto que Bergson vai colocar A metafísica Como um trabalho oposto Para atingir O absoluto Acaba sendo necessário Um esforço intuitivo Que vai ter que Se desmarrar Do espaço Vai ter que Ser totalmente contrário A qualquer tipo De simbolização Exatamente Você conseguiu Chegar no texto Que eu rodei Rodei E fugi do texto E esses aspectos Estão aí no texto Que a gente deveria Abordar Isso mesmo O Rodrigo levantou A mão aí Boa Obrigado Catarina Acho que os pontos Levantados aqui Foram bem interessantes Eu vou Talvez seguir Uma linha um pouco Diferente Queria até ouvir A opinião de vocês Eu fiz o meu Só apresentando Um pouco o meu contexto Do que eu falar isso Eu fiz meu TCC Sobre a distinção Do conhecimento Filosófico E científico Do Bergson Com o professor Franklin Leopoldo e Silva E a gente Trabalhou Uma linha um pouco Distinta Talvez E por isso Eu tenho um pouco De dificuldade Com essa definição De Bergson Como anti-intelectualista Embora de fato Ele Na questão metafísica Ele trabalha Intuição A leitura que eu faço Parece um pouco Que Bergson Está levantando Um problema Dos limites Do conhecimento Científico Até Ele bate muito No positivismo Acho que em várias obras De forma geral Até nos pensadores Eu não lembro em qual o texto Mas em alguns textos Ele fala sobre Por exemplo O absurdo Que ele entende Que é um pensamento Positivista Se aplicado A mente No sentido Que se você usar A ideia da matematização Para a consciência E de causa e efeito Para tudo Você consegue prever O pensamento de alguém Em algum momento Como se os neurônios Você consegue prever A sinapses E com isso O que a pessoa pensaria Em algum sentido E aí para ele É uma extrapolação Do conhecimento científico Mas o conhecimento científico Não deixa de ser um conhecimento E aí depende Do que vocês estão Acho que Do que está sendo A definição de intelectualismo Mas assim A questão intelectual Não é deixada de lado Ela só é colocada Em um aspecto Que é importante Que é da parte da matéria E ali você gera Um conhecimento De fato Com o estudo da matéria Por meio do intelecto E você consegue matematizar Você consegue racionalizar Você consegue criar hipóteses E etc O ponto é quando você extrapola E vai para questões Que ele fala Que vai não na matéria Mas no tempo Que é a questão da duração Que se você tenta estudar E parar aquilo Para tentar entender E fazer um cálculo A coisa já mudou E você já perde O fio da meada Você consegue prever Por exemplo Um eclipse Você consegue fazer Várias coisas Por meio do Do método científico E isso faz parte Da realidade Isso não deixa de ser Parte da realidade Eu acho que o todo Faz parte da realidade Tanto a questão Do conhecimento científico Quanto do filosófico O ponto dele Me parece Posso ter errado Mas me parece Mais um cuidado Vocês estão extrapolando O método científico Para coisas que não são Alvos do método científico E que outros filósofos Também fazem De outras formas Esse limite Até pelo contexto histórico Ali Do positivismo Mas isso não Dizem que Por exemplo Todo conhecimento Que é válido É só conhecimento intuitivo Você tem outro tipo De conhecimento também Mas para você entender A mente humana É só para a intuição Por conta do movimento E aí eu acho que Para mim A grande dificuldade Que eu tenho com o Bergson É Como é que você Extrapola Esse conhecimento intuitivo Para além de si Em alguns momentos Ele dá a entender Que ele dá o exemplo De si mesmo Várias vezes Como Isso é possível Olha como eu consigo Conhecer a mim mesmo De forma intuitiva Dando a entender Que você consegue Conhecer outras formas De forma intuitiva Mas ele nunca consegue Mostrar como você consegue Ir além de si mesmo De forma intuitiva Para mim Acho que isso é uma dificuldade Parece que o conhecimento intuitivo Ele se restringe A própria pessoa Só Embora no texto Ele dê a entender Que é um conhecimento Que pode ser Para outros aspectos Da realidade Mas ele não explica Como chegar nisso Deixa eu aproveitar Assim para falar um pouquinho Sobre o que vocês falaram Eu achei bem interessante Eu acho que é isso mesmo Tanto você Como a Gabriela Trouxeram Isso que eu ainda Não tinha chamado a atenção Que é a questão Do limite do conhecimento Do conceito Esse texto específico Ele trabalha muito isso Então Talvez eu não tenha Muitos problemas Com o que o professor Humberto chama De anti-intelectualista Porque eu sempre Me senti assim Eu sempre fui uma Eu sempre Me apaixonei Pelos filósofos Que davam conta De que a filosofia Não pode partir Do conceito Por isso que eu me apaixonei Pelo Schopenhauer De cara Porque ele já Sai ali Tratorando o Hegel Mostrando que você Não pode Partir do conceito Porque o real Não é racional A coisa mais maluca Que você pode Que você pode dizer É justamente aquilo Que Hegel disse O real é racional O racional é real Então para o Schopenhauer Isso seria O absurdo dos absurdos Então assim Essa Essa pretensão De através Da razão Como uma categoria Do entendimento Você alcançar O absoluto Isso aí É algo que O Schopenhauer Se batia muito E é muito interessante Esse aspecto Porque se você Pega todo aquele Movimento ali Do idealismo alemão Você tem Um pessoal Isso aqui é importante Você tem o pessoal Falando numa intuição Mas é uma intuição Racional Aí você tem o Schelling Você tem o Fisch Você tem o pessoal Que fala na possibilidade De conhecer o absoluto Mas através De uma intuição Racional do absoluto E aí o Schopenhauer Vai dizer Que isso é absurdo E tudo mais Então a intuição Que o Bergson fala Não é uma intuição Racional Por quê? Porque a razão Ela não intui A razão No sentido De Da inteligência É algo que está Voltado para fora Quem intui É o espírito Então a intuição Ela é um conhecimento Imediato Que eu tenho De mim mesmo Da minha própria realidade Então assim Aquilo que O Rodrigo Chamou a atenção A inteligência Está voltada Para a matéria Nesse sentido Não há Antintelectualismo A inteligência É algo extraordinário Inclusive Do ponto de vista Da evolução Criadora É através Da inteligência Que a liberdade Passa O que o homem Consegue criar A partir da inteligência A inteligência Deixa passar Aquilo que é fundamental Mas o que é fundamental É a liberdade A liberdade É o espírito O espírito É a liberdade O espírito É a indeterminação E aí chega em algo Que eu acho Que também foi falado Indeterminação Liberdade Então para o Bergson Quando você olha A natureza Tudo ali São graus De consciência A partir de uma Aonde há movimento Onde há movimento Há uma hipótese De consciência Digamos assim Não há uma consciência Propriamente dita Mas há um rudimento De escolha Onde há um rudimento De escolha Há um começo De indeterminação E onde há um começo De indeterminação A ciência positiva Já não pode chegar Da maneira que ela quer chegar Porque ela não capta bem Essa indeterminação Porque a inteligência Ela capta bem O determinado Ela capta bem Aquele lugar De causa e efeito A natureza dura Mas onde há vida Onde há movimento Aí a coisa já Pede algo mais Então Esse algo mais É justamente Esse outro modo De acesso E é preciso Que haja Esse outro modo De acesso É preciso que haja A filosofia Senão Vai se fazer ciência Descaracterizando Esse real E aí você vai Vai achar que tudo é matéria E aí você vai tentar O absurdo De capturar A psique humana Como se ela fosse Capturável Nesse sentido E não é Então é Basicamente isso Ora Se ali Onde há um princípio De movimento O movimento Meboide É um movimento Para pegar Ali já é um rudimento De escolha Você já não pode Explicar aquilo No sentido Do inferior Pelo superior Acho que esse aspecto É importante O Bergson Ele está dizendo Que a explicação Das coisas Ela tem que ser Do superior Para o inferior E não do inferior Para o superior Eu não posso Explicar a vida A partir dos elementos Químicos Eu não posso Explicar a consciência A partir dos movimentos cerebrais Eu não posso Explicar o espírito A partir da matéria Então eu tenho Que me colocar Nisso que é o maior Porque eu também Estou nesse movimento Eu também estou Nesse absoluto Eu estou mergulhado Nesse absoluto Então eu tenho Que partir daí Sentir o que é isso Sentir isso que eu sou Para poder entender Que na natureza O real da natureza É esse movimento Da mesma forma Que dentro de mim O meu interior Ele é essa Exuberância Essa indeterminação Essa riqueza Essa melodia inconclusa Isso que eu Praticamente Não tenho acesso Da mesma forma Que isso é Em mim Isso é um movimento vital E aí Aquilo que tu falou Como é que sai O Rodrigo Como é que sai Da intuição Para os outros Tipos de conhecimento Aí a analogia Ou simpatia Né A analogia Ou simpatia Eu não posso Por isso que eu digo Que tem uma Uma proximidade Com a fenomenologia Esse também é o problema Da fenomenologia Como é que eu Eu entendo a minha consciência Eu dou conta Da minha consciência Como é que eu posso Dar conta da consciência Do outro Aí você vê lá Edith Stein Empatia Existe um ato De consciência No ser humano Que é um ato De consciência Próprio De reconhecer O outro ser humano Que é a empatia Então Da mesma forma Eu preciso olhar Dessa maneira Para o ser vivo Para o outro De que forma Primeiro tendo acesso A isso que eu sou Entendendo que isso É a realidade Para a partir daí Eu lançar esse olhar Rico Complexo Para as outras coisas E a outra forma Também Aí entra o aspecto Do método Rodrigo Porque Na minha tese Eu apresento A ideia Da intuição Como um conhecimento Imediato E a intuição Como um método Na verdade Eu tento dizer Que isso está dado No Bergson Que no Bergson A intuição Ela pode ser vista De duas maneiras Ela pode ser vista Como esse acesso Imediato Que é uma espécie De introspecção E tudo Isso voltar A inteligência Sobre si Isso que a gente Está falando Mas ela também É um método E aí Como é que Ele vai dizer Por exemplo Quando ele vai Nesse mesmo texto Ele fala Eu não posso partir Do conhecimento Do conceito Para a coisa Para o real Mas eu posso Estar nessa intuição E ter vários tipos De intuições Digamos assim E de certa forma Juntar isso Juntar Ele tem um negócio Que ele chama De linhas de fato Ele só vai desenvolver Isso lá No último livro Nas duas fontes Da moral e da religião Mas por exemplo Quando ele está falando Lá da mística Aí ele vai dizer A gente tem que juntar Aqui as linhas de fato Porque por exemplo A biologia Me diz uma coisa A experiência dos místicos Me diz outra coisa A minha intuição Me diz uma outra coisa Aí eu vou juntando Todas essas linhas De fato Para eu Ter acesso a algo Mas assim Enfim É meio complicado mesmo Esse negócio Da analogia Pronto Pronto pessoal Pode falar Só um comentário rápido Antes de passar a bola Acho que essa Comparação que você fez Com a fenomenologia É bem interessante Só que parece que A fenomenologia Aceita um pouco mais Melhora a questão Da descrição Da consciência Valida um pouco mais Acho que o Bergson Parece que Até a própria linguagem Já é uma forma De você Como pode dizer De você limitar Você limita ali Com as palavras Que não representam Corretamente a intuição Então Mesmo a simpatia É interessante Ele fala Mas ela parece Ter seus limites Então Então gente Para fechar a questão Do anti-intelectualismo Com certeza Se a gente pensasse Que um anti-intelectualismo Seria uma negação De qualquer papel Para a intelectualidade Aí De novo Eu não sei Nem se Nietzsche Chega a esse ponto Com certeza Que Bergson Não chega nem perto disso Mas sim Eu já considero Mesmo O discurso De vocês mesmo Assim Anti-intelectualista Quer dizer É um discurso Onde O intelectual Ele é subordinado Ele não é A via de acesso A verdade Eu considero Que é uma tese Forte na história Da filosofia Na tradição filosófica Em geral A realidade Ela é entendida Como intelectual Como primariamente Intelectual Muitas vezes Não só pelos gregos Mas por exemplo Pela tradição medieval Cristã Quase toda Com raras exceções E tal E depois Na metafísica Moderna Até Hegel No mínimo E tal Tanto que É comum De uma perspectiva Mais anti-intelectualista Fazer críticas Ao idealismo Por exemplo Quando você diz Que ah não Schopenhauer Detonou o Hegel Em termos Um argumento Mesmo Não existe Um argumento De onde Estaria errado Por exemplo Embora muitos Já tenham Se xingado Hegel Até hoje Não foi apresentado Onde está errado Qual parte Do sistema De Hegel Da lógica De Hegel Não é válida Isso realmente É uma Caminho Meio sem saída Porque no fundo No fundo Essa oposição Entre o intelectual Subordinado A outra coisa Seja vontade Intuição A vida em si mesmo Ou pelo contrário As outras coisas A vida em si mesmo A realidade Intuição subordinada A razão Ou intelectual Essas duas opções Elas parecem Assim Questão Meio que de uma eleição Filosófica É muito mais Uma questão Assim de Ah Eu vou votar Nesse grupo aqui E agora Vou criar os argumentos Para defender Essa perspectiva Do que Uma questão Que pode ser resolvida Argumentativamente Assim Ah ganhei Nós Platônicos Mostramos agora Porque senão Já tinha acontecido Na história da filosofia Já teria havido Esse argumento fatal E provavelmente Lá no começo Se houvesse um argumento Fatal Facilmente acessível Então acho que É muito mais provável De haver uma tensão Permanente Entre Ceticismo Cinismo Incluindo essas opções Anti-intelectualistas Porque no fundo No fundo Elas todas Elas flertam com Questão de Sócrates E dos céticos E dos cínicos De que Poxa É melhor ir no flow E assim Ir racionalizando as coisas Na medida em que elas vão acontecendo Ou não Ou Aí nesse sentido Platão Se distancia Do mestre E diz Não meu amigo A gente precisa aqui Das respostas Não adianta ir no flow Não adianta Ficar aberto A conversar Sobre as coisas Na medida que vão acontecendo É preciso dizer Qual é o fundamento Da realidade E pra dizer Qual é o fundamento Da realidade De uma maneira objetiva Tem que Tem que ser um princípio Tem que ser uma lei Tem que ser uma Uma coisa lógica Então acho que Nesse sentido Platão é o cara Que Que deu O contraponto A Sócrates E meio que O fechamento Da filosofia Em sistema E aí sim Intelectualista E Sócrates Seria mais ou menos O modelo Do Do anti-intelectualista Ou do sentido Do sujeito Que quer continuar Com a abertura E em nome da abertura Não quer Um sistema fechado Talvez Porque o Bergson Mesmo Ele Uma das coisas Que me chama a atenção Mesmo de fora Assim como leigo Aí vocês me confirmam Ou negam Ele parece ser um sujeito Que está muito preocupado Em não fechar um sistema Em não chegar e dizer Olha Acabei É isso aqui Mas muito pelo contrário Ele vai explicando 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 Nesse Que o William James Chama de Stream of thought Nesse fluxo De como A experiência Se desenrola Assim Não é? Não é isso Estou calada aqui Porque eu já falei demais Mas Na verdade Eu passei cinco anos Sem estudar o Bergson Aí hoje Eu voltei a falar Por isso que eu estou empolgada Assim Porque eu defendi Minha tese Aí deu um tempo Fui navegar Em outros mares E aí eu me lembrei Como é interessante Bom O que é que o Hegel está errado? Eu acho que o que ele está errado É que o real não é lógico O real não é racional Simplesmente Mas tudo bem Isso aí é arenga Para outra hora Mas a prova É que são A prova é que são Outros 500 Eu não sei se foi Até hoje Acho que não foi apresentada Uma prova Entendeu? Existe essa alegação Assim Não, não é Mas Schopenhauer Se limitou a fazer isso Aí xingou bastante Mas não é isso Mas é assim Não é questão de prova É a questão É justamente assim O que você é O ponto de partida Da filosofia É esse conhecimento imediato É isso que eu sou Isso que eu sou É lógico É uma mera racionalidade É um extrato da razão O que é isso Que eu tenho acesso Então assim Eu tenho dificuldade De entender justamente Como é que se consegue Achar que a realidade Cabe num sistema Num sistema Como o sistema hegeliano Porque é justamente Isso que está dizendo É uma outra coisa É uma outra história Então assim Eu acho nesse sentido Que a filosofia do Bergson Ela é muito mais atual Ela é muito mais atual Ela lida muito melhor Com todos os desdobramentos Assim Do que é o ser humano Eu acho assim Se você Tem uma metafísica Mas toda metafísica Tem uma antropologia Tem uma visão Do que seja o ser humano E o ser humano É simplesmente Essa coisa lógica Racional Nós não temos pulsões Nós não temos volições Nós não temos O tal do inconsciente Tudo isso não faz parte Da gente Tudo isso não tem Uma profundidade Então assim O que o Bergson mostra É o cone invertido Que ele usa No Matéria e Memória O cone invertido Então Tudo isso Que a gente tem acesso Inclusive de nós mesmos É a ponta de um cone Porque o real Ele está lá Abaixo Entendeu Então assim É É muito difícil Você lidar com isso Por quê? Porque a gente está lidando O que é que a gente tem agora O que é que a gente está usando agora A gente está usando a linguagem A gente está usando a racionalidade A gente está usando A inteligência Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Isso é o meu espírito Se tensionando De uma determinada maneira Então tudo é o espírito Eu acho que Sei lá Mas isso é Hegel Hegel diz exatamente isso Quer dizer que tudo é o espírito Inclusive até as mais famosas de Hegel Que o espírito é absoluto Ou seja Não há o não espiritual Não existe nada Que não esteja incluído A diferença que eu acho É a seguinte Por que que Hegel faz muita questão De ser um intelectualista É porque ele olha para as coisas E diz o seguinte Tá Mas a gente não está aqui conversando Isso aqui é o filé mignon do espírito É esse bate-papo aqui nessa salinha Tá Tem uma outra Porrente de coisas subterrâneas Acontecendo nas nossas vidas A gente chegou uns chateados Outros contentes Outros cansados Tudo isso faz parte da vida Mas Hegel não nega isso De jeito nenhum Ele vai dizer Olha O filé mignon do espírito Ou essa ponta do iceberg Como você disse Ele ia concordar com você Ele ia dizer Só que a ponta É a melhor parte do iceberg Quer dizer Existe sim uma massa De coisas Que sustentam o iceberg Faz ele flutuar Mas a parte legal De olhar É a ponta É isso que chama atenção de longe É isso que brilha ao sol O pinguim fica em cima Dessa ponta do iceberg Então não há por que desprezar A ponta do iceberg Ela é a culminância De todas essas coisas inconscientes Irracionais Passionais Intuitivas Beleza Eu acho que o Bergson Ele não despreza O que ele está dizendo É que tem mais coisas Além disso Que não é Ok Tem mais coisas além disso Talvez uma crítica mais justa A Hegel Seja o seguinte Não foi dada Suficiente ênfase Para uma série de coisas Que estão para além Do intelectual Ele não despreza também O não intelectual Só que ele diz assim Tá, mas Vamos tratar do que dá para dizer Da filosofia dizível Então ele Sem desprezar Ele vai dar o foco para isso Mas não dá para dizer Desculpa Mas para o Bergson Realmente não dá para dizer Com a inteligência É esse o problema Então não dá para dizer Com a inteligência Não dá para dizer Com a linguagem Para falar do real É meio complicado Mas enfim Não sei A gente está meio sem método Eu acho que a gente Começou a falar aqui E tipo Não teve nenhuma sistemática Com o texto Mas eu acho que Essas são as questões Que interessam Quer dizer A gente está discutindo Até agora assim Onde é que eles posicionam Na história da filosofia Do lado de quem Contra quem Um pouquinho distinto daqui Mas não totalmente Então assim Entender isso para mim Acho que é o mais fundamental Para entender O que um cara está fazendo Se eu perguntar assim Por exemplo Onde que está a Catarina Na história da filosofia Eu vou ter que criar Uma baliza E ir comparando Com um monte de outras pessoas Para achar exatamente Qual é o seu lugar Beleza Mas eu acho que Foi um começo bacana Já deu uma hora De conversa Eu acho que a gente pode Passar nas palavras Para o pessoal Dar as considerações E aí E aí